...de forma muito lenta. Vai Kite. E Van Persie a abrir, permitir que Kite vá para dentro. Isto, Van Persie gosta de fazer isto. Agora com o espaço para finalizar. Van Persie está ao primeiro dólar. Saiu, ganhou o espaço para embalar. É diferente estar ali preso numa rada ou seja atrás. Exatamente. É isso que tínhamos referido no início do jogo. Van Persie não é 9 fixo, é 9 que gosta de fazer isto, de ir à faixa, poder tabular com Kite, poder tabular com o outro lado de sol, com o médio e depois aparecer na área. Em 4-3-3, como número 9, tem mais dificuldades. Agora, é o que eu digo, o talento quando existe, encontra sempre uma saída. E Van Persie bate contra o oeste. Repara, Kite sobe, Van Persie vai buscá-la a bola à direita, espera novamente que Kite esteja no meio, a tabela, muito bem Kite a perceber que tem que deixar a bola passada, Van Persie faz isto. Grande movimento Van Persie, sem bola, com bola, no remate, grande gol. Há uma facilidade na colocação de bola, porque às vezes este remate não passa, porque às vezes este remate não passa, mas é muito bem, enfim. E é muito perto o remate. Mas é um trabalho de Van Persie, notável. Van Persie tem que ser, deve ser uma das grandes armas de Jéremi. O braço está lá, viu bem o arco, o braço de Van Persie está lá. Não, o Jérômei marcou, marcava alguns livros Viu no Chelsea e marcava E a penalti Não parece que é a mínima Vamos lá ver se Heitor consegue bater o destaque do Duro Com concentração E marca mesmo, igualdade Na cidade do Cabo com Samuel Heitor A pisar neste Mundial A marcar o primeiro gol dos Camarões A gente tem em conta Nada que Preocupe muito os holandeses Um tal golo de honra Se calhar dos Camarões Que tentam evitar uma terceira derrota Na prova Em 25 minutos no final Na altura em que se notava O ano de facto A baixar o ritmo, a baixar a intensidade A viver a sombra dos outros Ainda precisa ver os gols de Dinamarca Aqui Robben deixou escapar ali O espaço que dispôs Ainda o remato e bola no posto Robben é um daqueles jogadores A quem nunca o espaço é curto E aquele momento de gênio Abriu o caminho para o 2-1 Finalização de ponta de lança De um telar Que agradeceu todo o talento Daquele pé esquerdo de Robben Que do nada inventou Um remato ao posto E depois a bola a segurar Para Clasiano um tal Exatamente Ontem lá era a ponta de lança E fez o gol Parece fácil Mas colocou bem o remato Agora Robben jogar Já se percebeu A forma como começámos este jogo Falando da equipa do Holanda Com Robben Sim A Holanda na minha opinião É candidata a chegar Às meias finais Com este jogador Esta equipa voa É de facto Um grande jogador Um extremo Um avançado É um craque De forma como ele coloca a bola É notável Seria um grande golo Seria Seria o golo do dia seguramente É de facto Uma grande qualidade De execução Não sendo o golo do dia Pode ser Por exemplo